Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Hoje é um ficção em debate do episódio 4 do Japan Sinks 2022, com o nome de Nihon Shinbotsu 2020. Esse episódio 4 mudou um pouco, bom, ele foi bem melhor que o 3. Qual a pegada? Aí eles estavam lá no armazém, daí teve aquele esquema com o velho, e deu que o velho não era um psicopata, embora tinha muita marca de flecha no chão. Eu achei estranho, mas tudo bem. Era só um velho normal, um pouco afobado, um pouco raivoso, e frustrado com a vida, e pior, dependente químico. Aí fica até vai, vai. O personagem do velho foi muito bem desenvolvido, na verdade. Ele é um velho ranzinza, que não gosta de estrangeiro, não gosta de estrangeirismo, é um tanto quanto, digamos, patriota. Também é um velho que tem um problema, que a esposa dele morreu, não sei se foi por causa do terremoto, mas morreu, ele tá sozinho, cuidava da loja lá e tal, ele nem gostava da loja, no supermercado, no minimercado que ele cuidava. E o velho foi o destaque do episódio, é um ótimo personagem, um baita personagem. Aquele jovem youtuber lá, o cara do... que veio de bala, de paraquedas, com, sei lá, parapente, não sei o nome daquilo. Ele é um personagem chatinho, ruimzinho, e foi inserido no 3, né, no episódio 3. Ele é meio estranho, ele faz um meio bolado ali junto com um menino, o Go. O Go ficou um pouco melhor nesse episódio, ele teve umas elaborações dos sentimentos dele com o pai, ele foi xingado por esse velho, por ele ficar falando inglês, e eu adorei. Finalmente alguém, esse moleque não para de falar inglês, é irritante, é irritante. Quebra, como eu falei, quebra a imersão do anime. Mas se o anime fosse bom... Bom, o anime não é ruim ainda. Esse episódio foi melhor. Ele foi... só que ele caiu do... ele saiu do survival. Ele saiu do drama, embora o drama tenha sido o melhor constituído. A mãe da Ayumu é uma nada nesse anime, tá? Tá uma personagem muito estranha, muito sensual. O Go é estranho também, então eu tô bobo. Aquele cara que entrou agora, substituir a moça que era mais interessante que ele, que morreu asfixiada, ele por enquanto não é interessante, ele é só estranho. E eles queriam ir para um lugar específico. E já descobriram que o Japão tá de fato afundando, e que estão na visa ali pra buscar a galera que morreu metade da população do Japão, que foi 100 mil mortos, 100 milhões de mortos. A Ayumu ali com as dificuldades dela. Porque sim, né? Porque ela tá numa... Ela ficou muito apagada nesse episódio, que é bom, na verdade. A cicatriz na... A cicatriz não, a infecção na perna dela pode vir a dar problema, mostra isso no episódio. E eles saem com o velho, fazem um acordo com o velho. O velho é gente boa, embora seja ranzinza. E te usar um abstinente de alguma droga ali, acho que de metanfetamina, de... Não, de... Ah, não é cocaína. É... Ah, é pra anestesiar. Qual a palavra? Morfina. Ele é viciado em morfina. E eu não sei porquê, mas ele é viciado em morfina. Aí o menino saca isso. Ele saca que ele tá na abstinência. E o velho, ele fica meio que na segunda metade do episódio meio assim, meio de fora, né? Porque ele tá totalmente bamba, né? Porque ele tá na abstinência. E... Ele é eletrônico também. Ele conserta o jogo que ele quebrou do menino, né? Ele deu uma flechada no jogo do menino sem querer. Ele consertou. Então foi um episódio com uma atmosfera bem melhor que o anterior, com uma animação um pouco mais estável. Embora ruim também, porque o problema desse anime é falta de cuidado com detalhe. A animação é feita de qualquer jeito em alguns lugares, em alguns pontos. Mas não é uma animação feita de qualquer jeito porque é estilo. É uma animação feita de qualquer jeito porque os caras estão fazendo com equipe ruim. Ou uma equipe ruim, ou falta de dedo final ali porque não tá depurando. Tá dando um produto final ruim. A animação... A animação, falando da animação só. A trilha sonora é bonita, a abertura é muito linda. Mas no esquema assim de fluidez e tal, é fraco. É um anime fraco de animação. Tudo bem. A expressividade dos personagens por causa da animação ser muito simples também impacta um pouco com o drama. Esse episódio foi muito suspense, muito surreal. Ele não foi survival mais. Pelo menos não morreu ninguém, né? E jogaram ele numa espécie de mundo do conto de fadas. Uma terra da... Sei lá, terra de Neverland. Com uma galera extremamente preparada. Com um monte de painel solar. Com água quente. Uma sociedade com os uniformes estranhos, assim. Tipo, como se fosse um hospital, uma instituição. E eu não entendi. Eu tô aceitando porque eu quero que se desenvolva isso no próximo episódio. Então tá de boas. Falou também que os vulcões estão entrando na erupção. Que as usinas nucleares estão... Explodidas. Então a radiação pode estar... As chuvas estão ácidas, no caso. Foi um detalhe importante. Então é um... É um anime surreal de desastre. É a atmosfera dele. Embora ele seja um anime que tem uma dificuldade em escolher o que história ele quer contar até o momento. O que ele se baseia até o momento é que é um anime surreal, bizarro, aleatório, alguns pontos. De desastre. E ele se solidifica mais ou menos nessa direção. E funcionou esse episódio 4. Foi um episódio muito coeso na narrativa dele. Principalmente por causa do velho. O velho ajudou muito nesse episódio. Os personagens não ajudam. A mãe do Go e da Yuma não funciona direito. Esse youtuber de cabelo branco não é um bom personagem. Então o que está dando errado nesse anime são os personagens. E como esses momentos, essas situações que eles estão inseridos se desenvolvem. E um pouco também com o fato deles serem um tanto, sei lá, aleatórios. Como eu falei, é um anime que dá umas cenas estranhas. Vou gravar a tela aqui e passar. Porque eu não tirei as imagens ainda. Vou tirar as imagens depois. Só para ter uma imagem de capa no artigo. Mas vamos dar uma olhada. Vamos correr o anime um pouco. Essa abertura é muito bonita. Realmente muito bonita. Mas enfim, temos aqui o velho ajudando as pessoas. Depois eles passam a tempestade ali no lugar e tal. No armazém do velho. Esse cara de cabelo branco, eu não engulo ele, cara. Eu não engulo mesmo. Ah, e desenvolveu um pouquinho só o amigo, a paixão da Yuma. Que eu não lembro o nome agora dele. Esse carinha do óculos aqui. Ele finalmente falou como a mãe dele morreu. E foi bem trágico. Isso foi bem legal, na verdade. Que ele viu a mãe dele morrer literalmente. Enquanto ele se alimentava. E teve todo aquele esquema de ele desabar ali no refeitório, no momento. E a relação do velho com a mulher dele. Com a filha dele, acho que criou esse negócio aqui também. Que provavelmente já está morta. E a relação dele com o Goh foi muito boa. Então é isso. Foi um bom episódio por causa do velho. O velho realmente levou a pisar nas costas. Muito carismático o dublador. Foi muito bom também. Essa parte da fuga foi horrível. Horrível, horrível, horrível. Mas tudo bem. A gente respeita o que... Enfim. Aí tem todo esse mistério. E eles chegando no lugar onde eles deviam chegar. Onde ele queria ir e tal. E o velho também parece que estava indo para o mesmo canto. E as mudanças geológicas. Foi um detalhe importante. Porque o Japão está afundando mesmo. E todas as estruturas geológicas estão diferentes. Esse gringo aqui foi uma bosta. A inserção dele no anime. Ele como um personagem. Esse anime era um anime feito para inglês ver. Para gringo ver. Porque é um anime de Netflix. Então tem essa pegada mais... Um japonês tentando se ocidentalizar. Um anime japonês tentando se ocidentalizar. Que é uma baita. De uma merda. Mas por causa do velho ele ficou bom. Por causa da interação com o velho. Porque o velho salvou o anime. Esse gringo aqui é muito nada a ver. Muito estereotipado. Estereotipado pra caramba. E nossa. Quando ele fala... Isso foi horrível. Mas enfim. Foi uma bela de uma bosta essa parte. Eles entram no lugar que esse gringo. E o cara de cabelo branco queriam ir. Que é uma espécie de... Ah, eu não sei. Refúgio. Lugar bom, né? Então aqui a parte da alimentação deles comendo foi bacana. O velho estava off. Por causa da... Que a mãe do menino que morreu. Foi triste isso. Mas ele estava off por causa da abstinência. Tem esse cara que eu não sei quem é. Tem que explicar. Porque ele está nocauteado aí no hospital. Enfim. Com partes do mistério. Esses caras também são partes do mistério. Porque diabos eles têm essa estrutura. Porque eles aceitam todo mundo. E whatever mais. Whatever mais. Essa parte das tendas... Que são resistentes à estrutura, né? Resistentes à terremoto mongóis. Nessas tendas mongóis. Foi bem interessante. Eu gostei. É uma habitação muito tradicional dos mongóis. Eu achei um bom detalhe. Foi bem desenvolvido. E tem essa menina, mulher... Menina. Essa grande mulher aí que aparece com uma tatuagem. Tipo um Yakuza. E... Fica tipo... Por isso que eu falei. É um anime surreal, suspense e desastroso. Abrindo o gancho para o próximo episódio para desenvolver isso. Então o episódio em si não foi ruim. Bem melhor que o terceiro episódio. Até um pouco melhor que o segundo episódio em si. Um pouco mais denso na sua atmosfera. Um pouco mais denso na sua estrutura. Mas os personagens não ajudam. E o anime não ajuda. Então... Não sei se o anime vai se reerguer. Mas pelo menos nesse momento ali. E trabalhando um pouco esse suspense. Trabalhando um pouco essa parte mais surreal do negócio. Embora seja um anime de desastre natural. Tá indo, vai. Tá indo. E é isso. Pessoas, obrigado por me ouvirem até o episódio 5. Que eu não vi ainda. Então não sei. Vamos ver se ele vai de novo para a escada abaixo. Ou se ele estabiliza ou sobe, né. Porque... A animação eu acho que vai ficar instável. Mas... Quero que a narrativa. Que a história que ele queira contar seja clara. E por enquanto a história não tem clareza nenhuma. E os personagens não tem de fato profundidade suficiente. Para que tenha de fato alguma coisa decente. No anime. Então é um anime bem mediano. Bem tranquilo por enquanto. Mas... Nada de mais. E é isso. Até mais pessoal. Falou.